Boa tarde, estamos começando mais uma edição do Urban View, um novo olhar sobre a cidade, um programa que é uma produção da Urban Systems e a nossa convidada de hoje é Natália Garcia, jornalista, palestante e criadora do blog Cidades para Pessoas. Tudo bem Natália, como vai? Tudo certinho contigo. Tudo ótimo, bem-vinda, muito bom ter você de novo aqui no Urban View. Para quem não viu a Natália aqui, é só ir lá no nosso site www.urbansystems.com.br, procurar lá a Natália Garcia que tem um programa que ela fez com a gente, se não me fala a memória, o ano passado. E o Olhar da Semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é mobilidade urbana. Por que projetos como corredores exclusivos de ônibus geram tanta polêmica, pelo menos na cidade de São Paulo, que é a cidade onde a gente vive? E nós vamos conversar, entre outros assuntos com a Natália, sobre como avaliar corretamente, sem paixões, o projeto da Prefeitura para os corredores exclusivos de ônibus. O transporte por meio de bicicleta é uma alternativa viável em São Paulo? E o debate sobre mobilidade urbana no Brasil, está sendo feito de uma forma positiva ou tem muita bagunça para pouco resultado? E está comigo aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto e você? Tudo jóia. Que bom ter você aqui hoje de novo, Natália. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição especial do Urban View. Eu quero começar a minha participação convidando você para participar da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma perguntinha que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no Urban View. E você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. No final do programa, a gente traz o resultado e a Natália, a nossa entrevistada, sempre quem está participando com a gente, comenta um pouquinho desse resultado. A pergunta de hoje para você participar, qual a sua opinião sobre ciclistas e a bicicleta como meio de transporte? São três opções. Primeira opção, não aprovo, ciclistas arriscam a própria vida e põem a vida dos pedestres em risco. Segunda opção, é positivo, mas só funcionará quando tivermos um eficiente sistema de ciclovias e mais educação. Ou terceira opção, aprovo, já uma realidade mais saudável, não poluidora e eficiente. Eu aguardo a participação de vocês. Muito bem. E um dos motivos da volta da Natália aqui, além de ela ser uma excelente entrevistada, é que no início do mês de dezembro do ano passado, a revista Época São Paulo foi com uma reportagem de capa que se intitulou da seguinte forma, faixas exclusivas de ônibus. Haddad, que é o prefeito de São Paulo, para quem não conhece, achava mesmo que o paulistano deixaria o carro em casa e tinha como subtítulo por que a ideia deu errado e o que pode ser feito para melhorar o trânsito na cidade. Como jornalista dedicada ao debate sobre urbanismo e mobilidade, a nossa convidada, Natália Garcia, decidiu então escrever um texto chamado Resposta Aberta à Revista Época São Paulo, publicado no seu blog, no Cidade para Pessoas, teve rápida e gigantesca repercussão. E nessa edição do Noviu, a gente quer conversar com ela sobre essa polêmica e também abordar outras opções de mobilidade urbana, como é o caso do uso das bicicletas como alternativa de transporte. Então nós vamos começar a nossa entrevista aqui, perguntando já uma pergunta polêmica, Natália, para começar. A implantação dos corredores de ônibus em São Paulo, que tem dado tanto pano para manga, tanta notícia na mídia, na sua avaliação está sendo feita de uma maneira estratégica ou demagoga? Ou seja, está sendo feita de uma maneira pensada, existem estudos, existe muita marola em cima, mas na verdade existe um porquê técnico por baixo? Ou está sendo feito de uma forma demagoga para dizer que está, ah, estou ajudando os pobres e etc e tal, aqueles que não podem comprar carro? Enfim, aquela, aquela, aquele, um pouco daquilo que a gente viu nessa matéria da revista e da tua resposta. Eu acho que a resposta está no meio do caminho entre essas duas possibilidades que você apresentou. Ela não é a estratégia perfeita, a implementação, ela foi feita às pressas, tem uma série de problemas nessa implementação dos corredores de ônibus, tem corredores que foram mal feitos, tem faixas que foram mal readaptadas. Na 23 de maio, por exemplo, apagaram uma faixa, mas não apagaram direito, então tem um lugar que você não sabe se é o lugar para um carro ou para dois. Então tem um monte de problemas na implementação e, inclusive, é questionável, as escolhas são questionáveis de onde os corredores foram aplicados. por outro lado, é uma resposta ao clamor das ruas, se é que a gente pode chamar assim, é uma resposta rápida à necessidade de mudar a inércia de São Paulo. A inércia de São Paulo é tentar resolver o trânsito criando mais infraestrutura para os carros, que é mais ou menos tentar resolver a obesidade aumentando o tamanho do cinto. Você não está resolvendo a obesidade, você não está resolvendo a mobilidade quando você dá mais fluidez aos carros, porque em pouco tempo o sistema fica colapsado de novo. É uma tentativa de dar uma resposta rápida à necessidade de inverter essa inércia. Ela não é super bem feita, ela tem uma série de problemas, mas acho que a gente está no meio do caminho entre a demagogia, ou seja, uma resposta a esse clamor, e aí pode ter um caráter demagogo, eu não consigo julgar, e a estratégia. Tinha um estudo preliminar, antes mesmo do ADAT de ser eleito, tinha um estudo preliminar bom sobre a mobilidade de São Paulo e a necessidade de como é que as coisas deviam ser investidas. E ele mergulhou nos planos existentes, como o Plano Integrado de Transportes Urbanos, para pensar em onde esses corredores seriam aplicados. Então, tem técnica, mas ela foi feita às pressas. Os responsáveis por esses projetos, eles falam que existe um certo tempo para adaptabilidade disso tudo. Você acredita que isso é real? Com o tempo, essas faixas e toda essa questão, ela pode se adaptar nesse contexto? É, claro que acredito, né? O plano de avenidas do prefeito Prestes Maia, que começou a determinar que a prioridade dessa cidade seriam os carros, é da década de 30. São décadas e décadas em que o transporte da cidade foi norteado a partir dos deslocamentos individuais, apesar deles não serem a maioria. Quando você muda esse jogo, é claro que demora algum tempo para as coisas serem adaptadas, inclusive para você entender. Esse corredor não deu certo, aqui não funciona, aqui tem que ser de outro jeito. Falta gente medindo e falta gente publicando esses resultados. Essa talvez seria a maior crítica que eu faria à forma como as coisas estão sendo implementadas. Cadê os resultados? Cadê as métricas? Cadê as opiniões das pessoas que estão nos pontos para dizer se elas estão mais ou menos tempo esperando e demorando mais ou menos tempo para chegar? A gente não tem dados que nos permitam tirar conclusões sobre como é que está sendo a implementação. para mim é o maior problema nesse momento. Talha, focando um pouquinho nessa questão da matéria, da revista, que teve uma resposta sua, uma carta aberta à revista Épica São Paulo, você critica, você coloca na sua carta ali que precisa ver os critérios de você avaliar se essa ideia deu certo ou não deu certo. Então, eu pergunto para você qual a melhor maneira de se medir o acerto e eficácia de uma solução de mobilidade urbana tomando como, por exemplo, essa questão dos corredores de ônibus. Eu vou te pedir três minutos de digressão para começar a responder a tua pergunta. O problema do trânsito em São Paulo é um problema complexo. A complexidade, de acordo com a física, se mede a partir do número de partes de um sistema e de conexões entre essas partes. Tem um monte de gente morando em São Paulo e precisando fazer um monte de coisas diversas. A gente tem um sistema complexo. O sistema complexo é caracterizado por duas coisas. A escala. São Paulo tem 11 milhões de habitantes em 1.500 km². E a complexidade. São 11 milhões de pessoas e cada uma tem uma necessidade diferente. Tem gente que tem filhos e precisa levar os filhos na escola e fazer compras. Tem gente que quer poder andar de bicicleta para aproveitar o dia. Tem gente que é cadeirante e precisa de condições especiais. Então você tem escala e complexidade para serem resolvidas. O problema é que nenhuma ação é boa para os dois. Uma ação que é boa para a escala é ruim para a complexidade. Transformar a cidade inteira num monte de corredores de ônibus vai fazer com que a gente tenha transporte público em escala. Mas não vai responder à complexidade de necessidades que as pessoas têm. Por outro lado, apostar numa medida complexa, do tipo permitir que as pessoas trabalhem de casa, não é a solução. Porque ela é complexa. Essa resposta não pode atender à escala das pessoas. Então você precisa de duas iniciativas. Uma para a escala, uma para a complexidade. Tudo isso para dizer o seguinte, os corredores de ônibus são a forma mais rápida de atender transporte público na escala da cidade. Só que eles precisam ser combinados com outras ações, com outras medidas. E aí voltando para a história da revista. A revista pegou todo esse problema que é complexo e reduziu, infelizmente, porque a revista era ótima e é uma pena que ela tenha fechado depois dessa carta-resposta. Não foi por minha causa, mas ela fechou logo depois. Ninguém sabe o quanto você ajudou, né? Ninguém sabe, é verdade. Mas é uma pena, porque a revista era excelente. Mas, infelizmente, o fato de os corredores terem criado uma tensão em São Paulo fez com que essa matéria fosse precipitada. E ela pegou um problema que é complexo e reduziu a uma questão pontual. E mais do que isso, diagnosticou que tinha dado errado com menos de um ano de implementação de uma proposta numa cidade que passou décadas funcionando de um outro jeito. Leva tempo para que as coisas comecem a fazer efeito. Levou tempo em todas as cidades que eu pesquisei para que a priorização do transporte individual fosse deixada de lado em prol da priorização do transporte público. As coisas levam tempo, as coisas precisam de tempo. E a gente precisa estar disposto a sacrificar um pouco do nosso próprio tempo para que essas coisas se organizem. E isso cabe um pouquinho nessa próxima pergunta que eu vou fazer para você, que é o quanto as questões culturais, o nosso modus vivendi, o nosso modus operandi influenciam na criação de soluções para a mobilidade urbana e para o sucesso da sua implantação. Você bem falou ali que desde o governo Pestes Maia, na década de 30, a cidade vem recebendo investimentos e planejamento para o transporte individual via automóvel. Então, obviamente, por exemplo, você pega um... Eu sou um cara que eu já nasci nesse contexto e vivo nesse contexto desde então. Muito complicado para uma pessoa como eu que vi. Você fala, vou abrir mão do carro para ficar de bicicleta, de ônibus ou de metrô. Então, você avalia que a questão cultural tem um peso importante nisso daí? Com certeza. A gente foi moldado, eu também fui moldada na lógica do automóvel como o único que atende à escala e à complexidade da cidade. É o único que vai me levar até onde eu preciso em todos os deslocamentos que eu preciso fazer. E eu fiz a opção de não ter mais um automóvel e fazer outras combinações, fazer outros arranjos. Tem uma questão cultural, né? A solução, ela se dá no nível macro, quer dizer, mais opção de transporte público, mas no nível micro. As pessoas fazerem uma opção de abrirem mão um pouco do carro. O carro não é um vilão, né? Esse que é o... Quando essa discussão se polariza, e aí eu acho que a revista erra, porque a revista polarizou a discussão da mobilidade. Carros versus ônibus. Exatamente. E não deve ser assim. Como é que carros são combinados com ônibus? Essa é a pergunta. Não é quem é melhor que quem. O ônibus não é a resposta para todo mundo, como o carro também não é, como a bicicleta também não é. Nada impede a pessoa, né, Sandra? De pegar o seu carro e ir até um determinado local, de lá pegar metrô e dali pegar a bicicleta. É, tem que fazer uma combinação. Combinar é a melhor resposta. Você está comentando sobre combinar essas respostas todas. Como a gente combina essas respostas todas e a gente vira essa chave cultural que o Gilberto também colocou e faz as pessoas entenderem que sim, é possível, e reverter esse processo. Na sua opinião, como é que a gente faz isso? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para o Ian Gell, que é um urbanista de Copenhague. E a primeira resposta que ele me deu foi assim, ninguém pede de Natal um brinquedo que não conheça, ninguém vai pedir para a sua cidade algo que não esteja no seu repertório. Há cinco anos, se você entrasse num bar e falasse, como que você acha que a gente resolve a mobilidade, era muito provável que as pessoas dissessem criando mais vias para os carros. A noção de que não é priorizando os carros que você melhora a mobilidade começa a se consolidar. E mais do que isso, eu acho que o debate começa a ficar mais interessante, eu acho que as pessoas estão percebendo que mobilidade não é uma questão descolada da cidade, ela está diretamente relacionada com a forma como a gente usa a cidade. A cidade tem empregos concentrados no centro, pessoas concentradas morando nas periferias, tem um monte de outras questões que permeiam a mobilidade. E a gente está entendendo que é um problema complexo, que não tem solução simples para esse problema. Não são corredores de ônibus que vão resolver, como não são ciclovias em massa que vão resolver. É uma combinação de uma série de medidas. Estamos entrevistando a Natália Garcia do blog Cidades para as Pessoas e como a Natália é uma jornalista que viajou o mundo aí, ela citou agora um arquiteto, um arquiteto dinamarquês, né, então ela teve a oportunidade de conversar com muitos profissionais aí. Você tem conhecimento nessas suas viagens, nesses estudos, de soluções como a implantação de corredores de ônibus que, combinado ou não a outras ações, tenham sido exemplos de sucesso em outras capitais mundiais? Diversos. O BRT adaptado na cidade de Bogotá, primeiro desenvolvido na cidade de Curitiba, depois adaptado na cidade de Bogotá e na cidade do México, é um exemplo interessante de avenidas que eram muitas vezes com faixas só para os carros, que foram transformadas em vias metade para os carros, metade para os ônibus. E o BRT é diferente de um corredor de ônibus, né, ele é um sistema de ônibus que cria plataformas para que as pessoas embarquem no mesmo nível do ônibus e paguem antes a passagem, então você facilita o processo, agiliza o processo e os ônibus estão fisicamente segregados dos carros, os carros não conseguem invadir os corredores de ônibus. Então, Bogotá e cidade do México, e não é à toa que eu escolho esses exemplos, eu não estou escolhendo exemplos europeus, que têm um histórico e uma cultura completamente diferentes dos nossos, eu escolho exemplos da América Latina para mostrar que quando a opção foi feita pelo transporte público, o resultado, o jeito como isso reverberou na cidade foi muito interessante. E esses exemplos que você está citando, houveram também contestações e polêmicas por ocasião da implantação? O Henrique Penelosa, que era o prefeito de Bogotá, quando ele começou a tirar faixas dos carros para dar ou mais espaço para as bicicletas ou espaço para os ônibus, ele tinha que andar de guarda-costas, porque ele tinha medo de ser assassinado. O Fábio Feldman, quando implementou o rodízio em São Paulo, conta que naquela época as pessoas tinham um adesivo que dizia assim, a mãe do Fábio Feldman também faz rodízio, super mal educado o adesivo, mas as pessoas ficaram malucas, as pessoas ficam raivosas quando você mexe num sistema que tudo bem, está ruim. está na zona de conforto da pessoa, seja ela boa ou ruim, mas ela está na zona de conforto dela. Exatamente, e é super curioso, porque o trânsito de São Paulo não é nada confortável, mas tem uma certa zona de conforto ali. Quando você mexe nesse aparente equilíbrio, exatamente, e não tem nada de errado em estar dentro do seu carro no ar-condicionado. O problema é que as pessoas sentem que os corredores de ônibus estão tirando o espaço dos carros, quando na verdade os carros é que estão atrapalhando os ônibus de passarem, porque os ônibus estão carregando a maioria das pessoas, os carros estão carregando a minoria das pessoas, mas ocupando a maioria do espaço. Essa lógica é que não cabe, essa lógica é que não consegue se desdobrar. E é por isso que eu cito esses exemplos, porque quando eles mexeram nesse equilíbrio e inverteram a história, a cidade começou a se locomover de um jeito mais interessante. O trânsito não está resolvido, nem em Bogotá, nem na Cidade do México, mas melhorou. Agora, você falou em BRT, que é dos Rapid Transit, ônibus de trânsito rápido, ônibus de fluxo rápido. E essa é uma experiência que começou em Curitiba e foi para Bogotá, Cidade do México. Agora, existe uma diferença aí, digamos, o corredor de ônibus é o primo pobre do BRT. Não sei se o primo é pobre, mas é pior, claramente pior. Porque ele pode ser invadido por carros, ele não tem essa questão da plataforma, não tem essa questão da pessoa pagar o ticket antes. Então, quer dizer, na tua visão, pelo que você conhece, o corredor de ônibus é um passaporte para o BRT ou é um quebra-galho, já que eu não tenho tempo nem dinheiro para fazer um BRT? Depende da visão estratégica do prefeito. Se é a longo prazo isso virar um BRT, ótimo, mas ele é pior. Ele pode ser um passaporte para o BRT na medida em que você reservou esse espaço e definiu que agora, estrategicamente, essa via serve aos ônibus, não mais aos carros. Isso pode ser um passo para você, mais para frente no futuro, implementar a BRT. Seria ótimo que fosse, a gente torce para que seja, mas eu não sei qual é a visão estratégica do prefeito. Talvez ele decida que não vai implementar a BRT e vai ficar nas faixas. A gente sairia perdendo nesse caso. Por exemplo, muita gente, eu vi muitas críticas dizendo que até um pouco aquela foto da revista retrata isso, né? Você faz um corredor exclusivo para ônibus, mas só que criticam, por exemplo, que não adequaram a frota de ônibus, né? Essa é uma primeira crítica. Não adequaram a frota de ônibus para que tenha vários ônibus andando ali e levando muitos passageiros. Ou seja, passa um ônibus, vai meia hora, passa outra e aquela faixa fica vazia. Essa é uma primeira crítica que eu quero que você me diga se procede ou não. E a segunda crítica é que não adianta você criar uma faixa exclusiva do ponto A ao ponto B se, quando você chega no ponto B, cai tudo num negócio normal, para dali, a não sei quantos quilômetros, você cai num outro ponto C, A, D, que tem faixa exclusiva. Teoricamente, digamos, deveriam ter grandes linhas de ônibus em corredores exclusivos de ônibus e aí os ônibus menores que fazem o transporte, digamos, interno nos bairros. É mais ou menos, pelo como me lembro, essas duas grandes críticas. Elas procedem? Procedem, claro, mas a crítica da frota de ônibus, ela precisa ser vista com cuidado. Por quê? Quando você dobra a velocidade de um ônibus, por exemplo, você faz com que ele chegue, velocidade média, dobrou a velocidade média do ônibus, você vai fazer com que ele chegue na metade do tempo até o ponto final. O que pode fazer com que ele dobre a sua capacidade, por exemplo, sem a necessidade de dobrar a frota. Fazendo mais viagens. Veja bem, é uma possibilidade, não significa que isso esteja acontecendo na cidade, porque a gente não tem dados ainda para avaliar. Mas, o que eu estou querendo dizer é, se tem uma visão estratégica na forma como você vai dispor esses corredores, o que está relacionado com a segunda pergunta, para dobrar a capacidade desses ônibus, talvez você não precise dobrar a frota. Talvez só de você melhorar os deslocamentos dos ônibus existentes, você dobre a capacidade do sistema. Ou mudar as rotas também, talvez uma rota que seja, sei lá, tamanho X, pode ser 2X, né? Talvez. E aí aumentar a frota e as pessoas usufruírem mais do ônibus em si. É, tem que ver quando que daria para fazer isso, mas é exatamente isso, assim. Se você mexe na fluidez dos ônibus, talvez você não precise mexer na quantidade da frota. Só que, e aí a gente entra no segundo ponto, você precisa pensar num sistema integrado. É como as ciclovias em São Paulo. Tem uma ciclovia na Avenida Faria Lima que ela, de repente, começa uma ciclovia. E daí ela vai indo e depois ela vai até a Pedroso, se eu não me engano, vai até perto do Parque Vila Lobos e depois termina. Não tem um sistema, não tem um grid, não tem uma inteligência ali por trás. Os corredores de ônibus, eles também não estão integrados, também não tem um sistema, também não tem um grid. Então, se o trânsito comum, se a fluidez como um todo nas vias piorou, e a sensação que eu tenho é a de que piorou nesse primeiro momento, embora não tenha dados para comprovar, isso faz com que o ônibus, quando sai do corredor, exatamente como você disse, fique preso no trânsito de novo. E talvez você não dobre a capacidade. Agora, a resposta para isso é aumentar as faixas ou é retroceder nas faixas que não deram certo. Por isso que eu estou dizendo que a maior crítica que eu faria nesse momento ao sistema é a falta de dados e de um diagnóstico de como é que as coisas estão se desenrolando, de como é que a fluidez melhorou ou piorou. Esses processos, eles deviam ser mais abertos, eles deviam ser mais claros. Mas esses processos, eles não existem, eles não estão sendo estudados ou eles não são divulgados? Você tem essa ideia? Os dados sobre... Tem muita gente estudando, assim, dentro da prefeitura eu não sei com detalhes quem está medindo o quê, mas eu sei que o Instituto Green Mobility, por exemplo, está fazendo uma mensuração de quanto tempo a mais ou a menos as pessoas estão ficando nos pontos. Tem gente medindo isso, mas não tem dados consolidados ainda para a gente concluir coisas. Tem um monte de sensações. Eu tenho a sensação de que a fluidez piorou em algumas vias. Mas é uma sensação. Eu não tenho um dado que... Já que você está falando um pouco de sensação, né, conversei com a Sandra antes do programa aqui e nós como meros espectadores e não especialistas no assunto, a gente também tem uma sensação curiosa. A gente percebe o seguinte, por exemplo, de cinco anos para cá, vamos dizer assim, aumentou muito o número de ciclistas na rua, né? Muitos, você vê muito mais ciclistas. Até com a implantação desses projetos de bicicleta patrocinados por um grande banco, etc e tal, você vê aí muito mais gente andando de bicicleta. Eu estava vindo para cá, eu era para o estúdio e eu vi três pessoas diferentes de bicicleta, ainda que estejamos próximos ao Parque do Aquera, que também dá uma colaborada. A gente vê bastante gente de moto, como sempre, a gente vê bastante gente de carro, a gente vê as faixas de ônibus, a gente vê investimento em VNTs, como é o caso ali da água espraiada, da minha água espraiada, arrojones Roberto Marinho e do que que estão construindo ali. Você vê o governo do Estado sempre falando em investimentos de metrô, abre estação X, abre estação... CPTM, trens novos, independente dos escândalos todos. Ou seja, a impressão que a gente tem é assim, parece que há mais pessoas se utilizando de diferentes modais, é um ponto, e mais investimentos no transporte. Mas, no entanto, parece que isso não está dando resultado. Ou seja, o trem da CPTM, todo dia no rádio, está quebrado, está com problema, está com passageiros protesto, metrô, o nosso metrô que nunca teve nenhum problema, agora está tendo problemas de atos de, como se fala, de protesto, é uma coisa que é sabotagem, para o trem, sai do trem no meio da linha, está acontecendo uma série de problemas no metrô. Nós estamos tendo problemas de ônibus, de queimar ônibus, nós estamos tomando muito sério de segurança que também nós vamos abordar um pouquinho mais em detalhe depois, sobre ciclistas que são atropelados, etc e tal. Então, a gente fica com uma péssima espécie de falar assim, pô, mas parece que quanto mais mexem, mais investem, parece que o pior resultado fica. Isso é uma pergunta? Peguei agora. Isso é uma pergunta? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu acho que o meu relacionamento... Não, é uma pergunta, na verdade. Eu quero saber qual a tua visão, você... Ah, acho que não é. Nós somos espectadores, você não. Você está olhando ali com um olhar mais específico, um olhar, digamos, talvez estudiosa para isso, uma pessoa interessada nisso. Então, talvez você possa desmistificar esta visão leiga ou confirmar esta visão leiga. Eu acho que o congestionamento de São Paulo reflete, nas ruas, um congestionamento geral, um congestionamento de participação política, um congestionamento de abastecimento de alimentos, um congestionamento de gestão de resíduos. Todos os fluxos da cidade estão congestionados. E quando a gente separa todos esses fluxos em diferentes disciplinas e decide estudar só mobilidade ou só habitação ou só trabalho, a gente perde uma visão do todo. Está trânsito na cidade porque o sistema de transporte público é ineficiente, porque o sistema de transporte privado também é, mas também está trânsito na cidade porque a legislação trabalhista é inflexível, as pessoas trabalham das oito às seis todos os dias. Também está trânsito porque a cidade está deformada, pessoas nas periferias e empregos no centro. Tem um monte de outros fatores na forma como as pessoas usam a cidade que refletem em trânsito. Dito isso, eu não sei, é difícil essa coisa da percepção de que está piorando. A gente tem batido recordes sucessivos de trânsito em São Paulo. Isso é um fato. Por outro lado, tem muita gente migrando para outros, vislumbrando outras possibilidades de deslocamento num nível talvez um pouco micro, um pouco menor. Eu acho que o grande problema é tentar atacar a mobilidade com essa visão unidisciplinar e pensando só na escala. Então, agora eu vou fazer um monte de corredores de ônibus muito rápido. Então, agora eu vou fazer um monte de corredores de moto muito rápido. E não é só pensando na escala. Você precisa adicionar níveis de complexidade a essa escala. Você precisa pensar mais a longo prazo e aí a gente tem um outro problema. Prefeitos têm quatro anos para fazerem algo memorável e não se dão ao luxo de pensarem a longo prazo, não se dão ao luxo de pensarem estrategicamente. A ideia é aquela coisa da bandeira política, né? Minha administração foi marcada pelos corredores de ônibus. E aí acho que entra uma outra pergunta que a gente tem para você aqui, que é justamente essa armadilha, né? Dessa polarização. Fica um debate meio esquizofrênico, carro versus ônibus, corredores de ônibus versus BRT, metrô versus VNT. Está faltando uma visão, que nem você falou, mais sistêmica da história? Eu acho que sim. Mais integrada da história? Eu acho que o pior desserviço que existe para o debate da mobilidade é tentar eleger um melhor modal. É dizer que motoria... É partir do princípio de que a gente está dividido em times e os times têm que brigar entre si e a gente tem que apontar um culpado. O carro não é o culpado, as pessoas que estão andando de carro em casa não são... Andando de carro em casa não, a gente espera que elas estejam andando de carro na rua. As pessoas não são as culpadas, os motoristas não são os culpados, os motoristas de ônibus não são os culpados. Tem uma complexidade nesse problema. O trânsito é um tema que esconde um monte de pequenos problemas intrincados. E aí eu acho que cabe dizer que a gente está mapeando mal o problema do trânsito. A gente acha que o problema do trânsito é ficar parado atrás do volante do trânsito. E não é. O problema do trânsito é um monte de coisas. É a forma como a cidade é distribuída, como eu já disse aqui. É a forma como a gente trabalha na cidade. É a forma como a gente cultiva ou não cultiva nossos alimentos perto da cidade e tem que trazê-los de longe. É a forma como a nossa coleta de lixo é ineficiente, feita só por duas empresas e impacta de alguma forma no trânsito também. Tem um monte de problemas dentro desse grande problema que a gente chama de trânsito. E esse problema muda de cidade para cidade. Eu acho que está faltando bons mapeadores do problema como um todo e dos pequenos problemas intrincados que o formam e bons propositores de soluções também. É uma frase que eu gosto muito, que é assim, estou parado no trânsito. Não, você é o trânsito. As pessoas perdem essa percepção também de que, na verdade, elas fazem parte disso tudo. Quer dizer, se eu estou ali com o meu carro no trânsito, não estou no trânsito, eu sou também no trânsito. Exatamente. Na esteira disso que você vem falando ao longo do programa, como é que você vê o debate da mobilidade urbana em São Paulo e talvez no Brasil? Ele está sendo feito de uma forma, que a gente falou no início do programa, na chamada do programa, de uma forma positiva, de uma forma inteligente ou estão muitas bandeiras se degladiando? O que você vê mais? E acho que por trás dessa pergunta é um pouquinho do que você acredita que o futuro nos reserva. Eu acho que as pessoas estão o peso da vida, com tudo. As pessoas estão se ouvindo cada vez menos, as pessoas estão xingando todo mundo no Facebook. E os blogueiros, as pessoas que escrevem sobre os assuntos, estão cada vez mais extremistas, estão cada vez beirando opiniões mais inflexíveis e extremas dentro desse cenário complexo, diverso, que está virando o mundo. Eu acho que as pessoas estão um pouco preparadas para essa complexidade. Fico com essa sensação, sabe? O problema não é simples de resolver. Não é nessa cerveja do bar que você pretensamente pensa em coisas e em soluções que você vai resolver um problema tão complexo como esse. E eu acho que o debate está aquém do assunto, está aquém da complexidade do assunto. De novo, porque é muito unidisciplinar, a gente discute mobilidade de forma descolada do resto da cidade, a gente polariza o assunto, a gente polariza o debate sempre, a gente sempre cai nessa coisa do que é melhor. Ou se, ah, mas é viável mesmo andar de bicicleta? Assim, é para mim, talvez não seja para você. A resposta não é única. Eu acho que quanto mais a gente tenta simplificar as respostas para a mobilidade, pior fica a conversa, pior fica o debate, pior informadas ficam as pessoas. Pior, menos qualificadas são as opiniões das pessoas sobre como o trânsito devia ser. E menos as pessoas se conscientizam da sua responsabilidade dentro do trânsito, né? Porque todo mundo quer discutir a responsabilidade do governo, mas ninguém discute a sua responsabilidade por um trânsito melhor. Aquela velha postura do brasileiro de ficar esperando uma solução que vem de algum lugar, que não tenha a participação dele e de diferença que não incomode. Não estou dizendo que o brasileiro tem que resolver sozinho, sem um governo competente, mas... Mas dentro dessa questão cultural também que a gente falou aqui, falta um pouco de participação política, na sua opinião? O brasileiro é um sujeito que não participa politicamente no... Quando eu falo participar politicamente, deixa eu situar um pouquinho mais. Não estou falando de você fazer protesto contra o aumento da passagem de ônibus, né? Para mim, participar politicamente é você fazer pressão junto ao vereador, é você organizar grupos de pressão... E na reunião do prédio, né? Também na reunião do prédio, na reunião da Associação dos Moradores do Bairro, que vai discutir com a CT ali se faz uma faixa aqui, se faz uma faixa... Enfim, se proíbe estacionamento em algum outro lugar. Quer dizer, essa pequena participação, que ela é pequena, mas quando você junta, ele vira uma massa muito grande. Eu, pessoalmente, não vejo isso acontecer, não vejo o brasileiro fazer isso. Você acha que o brasileiro é falho nesse ponto? Eu sempre acho difícil falar em ô brasileiro, porque somos 180 milhões, né? É, eu trago a generalização, né? Claro, claro. É, claro, e a gente... Ô brasileiro de forma geral, digamos assim. Lógico que as exceções são sempre honrosas. É, eu estou cercada de pessoas que são engajadas e que participam politicamente. Talvez por isso eu tenda a ter uma visão um pouco diferente da sua. Eu vejo grupos como os hortelões urbanos ocupando praças e propondo uma forma de cultivar mais alimentos na cidade e diminuir o impacto do abastecimento de comida. Eu vejo grupos como a turma do Shoot the Shit em Porto Alegre. Eles queriam denunciar o tanto de buracos que tinha na cidade e eles organizaram um jogo de golfe. E a imprensa toda cobriu esse jogo de golfe e o prefeito acabou cobrindo esses buracos. Eu vejo sujeitos como o presidente do Green Mobility que está tentando trazer os parclets para o Brasil. Os parclets são espaços públicos que transformam vagas de carro em espaços para as pessoas. Nós ainda estamos aqui. Pois é, o Lincoln. Eu vejo um monte de gente tentando hackear a gestão da cidade. Hackear, vamos lembrar, é inventar um jeito, um caminho novo para chegar em algum lugar. Eu vejo um monte de gente tentando abrir essas fissuras, tentando quebrar essa espécie de inércia. Também vejo um monte de gente que não está nem aí, que não quer saber, mas um monte de gente que não vê muito acesso à participação política. Eu acho que caminhos de acesso à participação política estão sendo inventados, estão sendo abertos, estão sendo como trilhas que vão sendo abertas. E aí eu acho que as pessoas cada vez mais vão se sentir atraídas para esses caminhos. têm tecnologias surgindo super interessantes. Por exemplo, o Partido de la Rede do Uruguai, ele vai ter um sistema em que você... Todos os prefeitos eleitos pelo partido, todos os vereadores eleitos pelo partido, quando eles tiverem que votar uma lei, vai haver uma votação na internet e eles vão ser obrigados a reproduzir o que os internautas querem lá dentro da Câmara. É uma forma que eles encontraram de hackear o sistema político, fazendo com que a decisão saia de dentro da instância da Câmara e vá para a instância popular das pessoas. Eu não sei se é a grande revolução política, mas, assim, esses caminhos para a participação estão sendo abertos. Isso é importante dizer. E eu acho que as pessoas vão começar a percorrê-los, talvez, mais em massa, mais para frente. Elas não estão em massa percorrendo eles ainda. Quer dizer, o brasileiro, em geral, ainda não participa politicamente, mas esses caminhos estão sendo abertos. Isso eu acho muito importante. Muito bem. Natália Garcia, do blog Cidades para Pessoas, restaurando a nossa fé na humanidade aqui, né, Sandra? Muito bem. Esse é o meu papel na vida. Muito bem. Nosso programa está quase chegando ao final e eu quero ainda falar um pouquinho de bicicletas, tá? Bicicletas. É um assunto que você realmente é uma especialista, para você que está nos assistindo agora. Eu falei, reassisto para a primeira participação de Natália, que não me viu, porque ela contou a história dela. Inclusive, a bicicleta dela tem até um nominho. Você ainda continua com a bicicleta? Continuo. Adoro. Leal à sua bicicleta. Agora, muita coisa mudou, inclusive na nossa entrevista, na nossa primeira entrevista para cá. A gente tem hoje, eu vejo um pouco mais a estrutura de apoio na cidade, primeiro como bicicletários, aí em estações de trem, de metrô e também os sistemas de bike sharing que finalmente chegaram a São Paulo, né? Você está avaliando positivamente essa evolução? Você está acompanhando essa evolução de perto, obviamente? Dá um panorama do que está acontecendo no mundo do transporte de bicicleta em São Paulo. Eu estou ansiosa para ver o próximo resultado da pesquisa Origem e Destino, que faz a divisão modal da cidade. Eu acho que ela vai confirmar em números a nossa percepção, que é a de que tem muito mais ciclistas pedalando nas ruas. E quanto mais ciclistas pedalando, mais seguro fica. Isso é um dado estatístico. Quanto mais gente pedalando, mais seguro fica para todos os ciclistas pedalarem em uma cidade. E um monte de coisas foram feitas, de fato, desde que a gente conversou, né? O sistema de bike sharing chegou, algumas rotas de bicicleta foram mapeadas e algumas ciclovias foram criadas. A ciclofaixa de lazer foi ampliada. A ciclofaixa de lazer não é uma medida de mobilidade. Ela não resolve a mobilidade dos ciclistas, porque ela é uma medida de lazer. Mas ela faz com que as pessoas tenham a experiência de pedalar. Crianças tenham a experiência de pedalar na Avenida Paulista. E a experiência é muito modificadora. A forma como você experiencia a cidade muda o jeito como você olha para ela, a relação que você tem com ela. E isso é muito poderoso na reverberação de como é que essas crianças vão olhar para a cidade e cuidar da cidade quando elas forem adultas. Talvez seja essa a resposta para aquela pergunta inicial, né? Como é que a gente muda a cultura desse enxergar mesmo a cidade? Você toca num ponto super importante. A experiência que você tem quando você se desloca pela cidade é fundamental para que você a enxergue de uma forma nova. Você sabe que uma das coisas que eu faço muito quando eu faço palestra é pedir para as pessoas desenharem o mapa do seu deslocamento até o ponto em que a gente está. Desenha o mapa do caminho que você percorreu hoje. E dependendo de como elas foram, de ônibus, metrô, trem ou carro, o mapa é completamente diferente. Quando é de carro, é uma linha reta, assim, minha casa até aqui. Quando é de metrô, geralmente é a linha azul, depois a linha verde, daí a linha amarela. Quando é de a pé, geralmente é um mapa mais estruturado, que mostra todas as ruas e mostra o caminho que ela fez. Então, o jeito como você se desloca muda a sua percepção da cidade. Talvez você tenha razão, assim, um passo importante seja você ter outras experiências de cidade. Isso vai mudar a sua visão e sua relação com ela. Uma última pergunta para você, Nathalia Garcia, polêmica também, é a questão da segurança de quem escolheu a bicicleta como meio de transporte. É engraçado, eu ando de bicicleta, mas eu vejo que tem gente que tem... Tem gente que fala assim, comparada às vezes até o ciclista ao motociclista, né? Com o nosso amigo, velho, bom, honesto amigo, motoboy. Então, a gente ainda tem em São Paulo um relacionamento complexo entre motoristas de ônibus, motoristas de automóveis, ciclistas, motociclistas e pedestres. E taxistas. E taxistas. Bem lembrado, é uma relação aí cada um com o seu interesse, né? Cada um com o seu tamanho de veículo, né? Um ônibus, um caminhão. E a gente também tem visto, assim, aumentar muitos protestos em função de acidentes com ciclistas, né? Como aconteceu ali na Vina Sumaré, já faz um tempo, mas tem acontecido uma série de acidentes aí. E parece que até, como a bicicleta, o meio, usar a bicicleta como meio de transporte, não é uma coisa relativamente nova, até parece que se joga mais luz sobre esse assunto, porque o motoboy, por exemplo, parece que já virou parte da estatística, né? Quer dizer, você já não se assusta, ou nem se fala mais. Banaliza. Banaliza-se a questão do motoboy, que sofre muito acidente aí. Então, como é que você está vendo essa questão da segurança de quem escolheu a bicicleta como meio de transporte? E o que pode ser feito para melhorar isso daí? Eu acho que está um pouco mais seguro. É uma sensação. Muitos acidentes continuam acontecendo, lamentavelmente. E eu espero que esses acidentes comecem a ser tratados da forma como devem, não como acidentes, mas como uma colisão entre dois veículos de tamanhos diferentes. E muitas vezes tem uma falta de prudência da parte de quem está com um veículo motorizado, que é maior e deve zelar pelo menor. Não estou dizendo que isso aconteça sempre. Tem um fato em que não é assim. Mas existe uma certa, uma falta de dar nome aos bois, de nomear direito as coisas quando a imprensa vai cobrir esses assuntos. Eu sinto que a segurança vem piorando porque o número de ciclistas nas ruas está aumentando. E isso tende a melhorar a segurança de quem pedala. Talvez, estatisticamente, o número de acidentes por ciclistas esteja diminuindo porque o número de ciclistas está aumentando. Eu não tenho esses dados ainda. A origem disso não deve responder isso para a gente quando ela sair. Agora, eu acho que a segurança dos ciclistas está aumentando de forma comportamental porque cada vez mais alguém tem alguém na família que pedala. E quando tem alguém na sua família, ah, o sobrinho do fulano pedala, você fica mais sensível a isso no seu deslocamento. Você tende a ser um pouco menos raivoso com o ciclista que parece que está atrapalhando a história. E isso é interessante, essa coisa do ciclista que atrapalha. Eu entrevistei uma vez um grupo de motoristas de ônibus que fez parte de uma dinâmica para serem sensibilizados pela presença dos ciclistas. E um deles conta que ele achava que os ciclistas eram folgados. Eu tinha essa impressão de que os ciclistas eram folgados. Ele estava lá no meio da faixa, eu preciso passar, eu tenho hora para chegar, e o cara está lá. E aí um outro motorista de ônibus que também é ciclista disse para ele o seguinte, não, mas a gente não é folgado, a gente só precisa ficar em um lugar em que a gente seja enxergado. Porque se a gente não for enxergado, se a gente não ocupar a faixa e não for enxergado, a gente pode sofrer um acidente porque a gente está muito vulnerável na rua. E o motorista falou, poxa, é verdade, nunca tinha pensado nisso, eles precisam ser enxergados. E aí ele mudou a percepção do cara folgado. Ele entendeu que ele precisa dar uma buzinadinha amigável e não soltar um ar de freio raivoso e ultrapassar e depois jogar o ônibus para cima. Ele entendeu que ele precisa deslocar, esperar dois minutos a mais, que isso não vai fazer uma grande diferença no deslocamento dele no final. Então eu sinto que, do ponto de vista comportamental, também a raiva dos ciclistas está diminuindo um pouco. Eu espero que diminua, porque eles fazem um enorme bem a cidade. Muito bem, nosso urban view de hoje está chegando ao fim, o urban view de entrevista na Paragacia do Bloco Cidades para as pessoas. Mas, antes de nós terminarmos, a Sandra vai contar um pouco sobre a participação de vocês na nossa enquete para a Natália poder comentar aqui com a gente. Pois é, eu adorei o resultado da nossa enquete. Olha que interessante, Gilberto. A pergunta era, qual sua opinião sobre os ciclistas e a bicicleta como meio de transporte? 0% disseram não a provo. Os ciclistas arriscam a própria vida e põem a vida dos pedestres em risco. Ninguém respondeu a essa opção. 36% disseram a provo. Já é uma realidade mais saudável, não poluidora e eficiente. E a maioria, 64% diz é positivo, mas só funcionará quando tivermos um eficiente sistema de ciclovias e mais educação. O que você acha, Natália? As alternativas são um pouco tendenciosas, né? Que as pessoas tiveram que responder. Eu acho que as pessoas têm essa percepção de que você precisa de infraestrutura adequada para que não só as pessoas que se arriscam no trânsito andem de bicicleta, mas um idoso, uma pessoa com um filho. Eu tenho um amigo meu que é ciclista, a filhinha dele está com oito meses e ele não teve coragem de sair com ela no trânsito até agora e talvez não tenha pelo próximo ano e meio, dois. Não sei se algum dia ele vai pôr ela na cadeirinha para pedalar. Espero que sim. Precisa de mais infraestrutura para que outros grupos se sintam encorajados a pedalar e não só os guerreiros como aqueles que começaram. Mas as pessoas sacaram, né? Que é uma realidade consolidada. Tem ciclistas na rua. Eu fiquei feliz com o resultado. Eu fiquei feliz com o resultado. Eu fiquei feliz com o resultado. O resultado é um porcento de não aprovado. Obrigada. Pelo menos é 100% no fundo do meu coração. 100% está no acho positivo, mas tem que melhorar a infraestrutura. Não é. É isso mesmo, já está bom no jeito nenhum. Resultado bem interessante. Muito bem. E a Sandra Alans, antes de dizer, a Alva Gama vai contar para nós quem é o nosso próximo entrevistado na quarta-feira que vem. No próximo Urban View, o papo é com Luiz Fernando Veiga, presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Você vai conhecer um pouco mais desse mercado, histórias e projeções. Então fica combinado. Nos vemos na próxima quarta-feira, dia 26 de fevereiro, às 17h15, no Urban View e na Mobilidade. Espero que a gente esteja junto aí numa próxima oportunidade. Você quer deixar algum site, alguma coisa para o pessoal conhecer o seu trabalho, pelo caso, quem estiver chegando agora? A experiência do Cidades para Pessoas está compilada no site do projeto, que é o cidadesparapessoas.com. Toda semana eu publico um texto no blog da Super Interessante, que também se chama Cidades para Pessoas. E Cidades para Pessoas é o nome do nosso canal no Facebook, onde todas as coisas ligadas a projetos são veiculadas e tem um canal de conversa com quem se interessa por trocar ideias também. Muito bem. Eu acompanho e recomendo. Gente, voltamos quarta-feira que vem, às 17h15, com mais uma entrevista ao vivo aqui do Urban View. Até lá. Tchau.